E na cozinha, olha só quem tá de volta comigo, hein, gente, minha querida Fernanda. Fernanda, Fernanda Cakes, minha queridíssima... Eita, Fernanda, que tu arrasou aqui nesse negócio, né? O bombom de morango com ganache. Olha, o bombom de morango com ganache, eu fiz assim, ó. Bombom de morango com ganache. Bombom de morango com ganache, olha só. Lindão, né? Difícil, fácil, como é? Ele é fácil, é uma sobremesa fácil de fazer, uma base de leite condensado, creme de leite, leite em pó, com morango fresco picado, que é o quê? Eu acho que não dura 30 minutos, porque tem que esfriar o recheio. Olha só, gente, que rápido, né? Então já vamos compartilhar com vocês aí de casa a cartela da nossa receita, tá bom? Ó, dois cremes de leite, um leite condensado, 100 gramas de leite em pó, uma colher de sopa de margarina e morangos, né? Morangos. Pra ganache, é um chocolate meio amargo e creme de leite, né? Sempre tem que ter o creme de leite que é pra deixar mais... Sim, a ganache ela é feita, nós podemos fazer com creme de leite, com água e com... Com água? Aham, pode também fazer com geleia, eles têm uma variedade muito grande. Ai, que bacana, viu, gente? E ó, essa porção aí, essa receita que a gente fala, passou pra vocês, é essa porção, Fernanda? Sim, é essa porção. Nossa, pois é uma porçãozona, né? Grandona. E vocês viram que a gente vai falar hoje de festa junina. Já fica uma opção também pro pessoal vender na festa junina, porque o pessoal gosta de doce, né, Fernanda? Gosta de doce. E pode até dar, assim, uma incrementada. Com certeza, pode trocar o morango pela paçoca, pelo amendoim. Olha aí, gente, adoro trazer dicas aí de empreendedorismo também pra vocês, tá? Então, já fica a dica, já a gente começa com a nossa receita, porque a Fernanda disse que é rápido, mas já a gente já começa, né, Fernanda, fazendo o quê? Nós vamos começar pela base já, colocando o leite condensado, o creme de leite e o leite em pó pra começar a dar o ponto do creme. Então é tipo um creme de três leites. Eita, que delícia, meu Deus do céu. Ainda bem que hoje, a sexta-feira, a gente vai enfiar o pé na jaca mesmo. Vamos ver como tá a nossa cozinha. Ô, cheiro bom danado esse creme de três leites, viu? Eita, e o bacana, Fernanda, é que esse creme de três leites dá pra gente fazer diversas receitas, né? Sim, dá pra colocar o cacau, dá pra colocar uma geleia também, dá pra saborizar com a pasta de maracujá, que eu trouxe da outra vez. Ai, que delícia. Se você quiser fazer a saborização também com morango, fazer a geleia de morango. Com essa base? Com essa base, fazer a redução do morango e colocar também dá... Ela dá uma versite, assim, bem... Então tá, a gente só tá mostrando aí pra vocês como é esse... Essa base dá pra você fazer inúmeras outras receitas, né? Sim. Fernanda sempre trazendo aquele pulo do gato pra vocês. Depois eu volto de novo, viu, gente? A Fernanda tá aqui matando a gente com o cheiro do... Ah, é. Do creme. Perguntei a sexta-feira, mulher. Tu vai fazer isso com a gente? Vai. Tá de volta com o nosso Bom Demais. Deixa o tampulinho na nossa cozinha, né? Deixa eu ver como é que tá aqui. Como é que tá aqui, Fernanda? Olha só, o nosso creme já tá pronto, né? Eita, mas tá bonito, viu, Fernanda? Aqui tá bonito, mas uma dica. Quanto grudar aqui no fundo, que aconteceu o caso, nós estamos ao vivo, acontece, né? Grudar o quê? Aqui, ó. Teve uma grudadinha no fundo, quando tiver, se ficar empilotado, como diz, é só passar numa peneira rapidinho... Posso te confessar? Eu adoro esse grudadinho da panela. Eu acho que... Engraçado, eu amo esse queimadinho da panela. É a parte mais gostosa. Tem gente que não gosta, mas já fica a dica, né? Já fica a dica. É só passar na peneira aqui rapidinho e volta ao normal. Ah, então tudo bem, mas eu amo, não vou mentir, viu, gente? Ediceu, você gosta de um docinho? Vou levantar, mas você vai embora agora, não. Sou formiga. É formiga? Pois é. Antes da gente encerrar o programa, a gente vai trazer dicas aqui agora montando, né, Fernanda? Dois tipos. Eu sou Fernanda Cakes. Fernanda Cakes. Olha aí. Dois tipos. Nós podemos juntar o morango e fazer, ó... Eita, meu Deus. Que aí é uma montagem rápida, que acontece. Ó, que delícia. A boca já enche dago, a gente já quer comer tudo, viu? Ó, Ediceu, dia 1º a gente vai estar aí ao vivo no Arraiá da Capitá, tá bom? Trazendo uma programação bem especial. Depois eu quero que você apareça por lá também. Com certeza. Beleza? Fernandinha, depois que colocou aí o recheio, coloca a canache por cima, dá uma rodadinha. Dá uma rodadinha. Dá uma rodadinha. E aí já tá praticamente pronto. Já tá pronto. Só gelar. Nós temos a outra opção também. A outra opção é? Colocar a base do recheio. Aí colocar os moranguinhos picados por cima. Eita, marrebão. E mais um recheiozinho. Eu gosto de todo jeito. Ai, meu Deus, eu sou muito fácil, viu? Eu sou fácil demais. E colocar a canache de novo. Aí coloca a canache e dá outra rodadinha. E dá outra rodadinha. Qual que você prefere, o seu? Aí eu vou... Ele não sabe bem o que eu vou falar. Eu fiquei com água na boca também. Gente, água na boca, viu? Gente, segue o Instagram da Fernanda Tayol. Fernanda Cakes 20. Fernanda queridíssima, sempre trazendo dicas maravilhosas pra gente.